Se nós seres humanos tivéssemos que fabricar mel e armazená-lo, de certo escolheríamos embalagens cilíndricas como esta. Só que a gente sabe que as abelhas em todas as regiões do mundo armazenam mel em favos formados por alvéolos com a forma de prismas hexagonais geminados. Os favos em forma de prisma geminado economizam espaço em matéria-prima por causa das paredes em comum. Os únicos prismas regulares cujos lados se encaixam perfeitamente são os triangulares, os quadrangulares e os hexagonais. Veja você mesmo porque as abelhas só utilizam o prisma com base hexagonal. Corte três tiras de cartolina do mesmo tamanho. Vamos supor que elas tenham 12 cm de comprimento por 6 cm de largura. Dobre os 12 cm da primeira tira em três lados iguais de 4 cm. Os da segunda tira em quatro lados iguais de 3 cm. E da última tira em seis lados iguais de 2 cm. Como as áreas laterais dos três prismas são iguais, porque as tiras de cartolina têm o mesmo tamanho, o prisma de maior volume será o que tiver o polígono de base com área maior. A base triangular tem 6,92 cm². A base quadrangular tem 9 cm². E pasmem, a base hexagonal tem área de 10,38. Mas a coisa não para por aí. Em vez de fechar o fundo dos alvéolos com um hexágono plano, as abelhas utilizam três losangos iguais, colocados inclinadamente em relação ao eixo radial do prisma. Graças a essa manobra, as abelhas aumentam o volume de cada alvéolo em 2%. E aí Obrigado.